Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações do Centro-Sul do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Três Rios deu início à programação do Natal Iluminado, o Novo Tempo de Luz. O lançamento ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 3, na Praça São Sebastião, onde estão sendo realizadas as atividades do evento e contou com a presença de autoridades municipais. O Natal Iluminado, um novo tempo de luz, vai até o dia 19 de dezembro com uma programação diversa. A Secretaria de Assistência Social de Vassouras segue com um cronograma de ações do programa Bolsa Família Itinerante. A última edição foi realizada para os moradores do bairro Triunfo. Mais de 60 famílias foram atendidas com os serviços do Cadastro Único Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e esclarecimento sobre o novo programa Auxílio Brasil, que está substituindo o Bolsa Família. Também foram realizados atendimentos da Fundação Leão 13, com isenção de carteiras de identidade e emissão de segundas vias de certidões. A Secretaria de Assistência Social informa que a próxima edição do programa está prevista para o dia 14 de dezembro, no bairro Barão de Vassouras. A Prefeitura Municipal de Areal, através da Defesa Civil Municipal e Defesa Civil Estadual, realizou na última sexta, dia 3, o simulado de mesa da Defesa Civil no Ciafete Areal. A atividade, com o intuito de preparar, capacitar e orientar as equipes da Defesa Civil para momentos de catástrofes e perigo, reuniu agentes de Petrópolis, Teresópolis, São José, Sapucaia, Carmo, Sumidouro e Areal. Mais uma edição do programa Saúde Até Você foi realizada neste último sábado, dia 4, pela Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, desta vez na UBS Santo Antônio. A população teve acesso gratuitamente a atendimento médico especializado com neuropediatria e endocrinologista, além de aferição de pressão arterial e glicemia realizada pela equipe do centro de triagem. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!